Senhorita, vai uma flor pra outra flor? Senhorita, o que aconteceu? Filho, espera aqui do lado, espera aqui do lado. Senhorita, você tá bem? O que tá acontecendo? Senhorita, fica calma, eu vou te ajudar. Fica calma, calma. Eu não tenho entendendo o que você quer dizer. Fala pra mim. É pra mim pegar alguma coisa aí? É pra mim pegar? Achei, achei aqui, ó. Pega. Espera, eu vou ajudar você, eu vou tirar a tampa. Não quer ir, não quer ir. Eu acho que acabou. Não tem mais, era a última dose, eu acho. Você tá bem? Já ficou melhor? Tô, eu tô um pouco bem. Mas o que aconteceu? Me conta. É aqui, eu descobri que eu tenho algo muito complicado. Eu entendi, mas você precisa disso, é? Eu entendi, eu vou te ajudar. Espera aqui, tá bom? Não sai daqui, eu vou voltar. Fica aqui, tá bom? Eu vou te ajudar. Fica aqui. Tá bom, tá bom. Vem, meu filho, vem. Vamos. Senhorita, eu consegui. Você tá se sentindo melhor? Você tá bem? Sim, sim. Que bom que você tá melhor. Eu fui na farmácia, eu consegui seu remédio. Tá dentro da sacola. Dá uma olhada pra ver se eu peguei certo, por favor. Olha. Sim, sim. É esse mesmo. Que bom, que bom que eu acertei. Obrigada. Qual que é o seu nome, moço? Ah, meu nome é Arthur. E o seu? Meu nome é Thalita. Prazer. Eu não tenho nem como te agradecer pelo que você fez por mim, Arthur. Que isso, não precisa me agradecer, não. Eu tenho certeza que qualquer outro faria a mesma coisa que eu fiz. Acho que não faria, não, viu, Arthur? Não é todo mundo que tem um coração bom como você. Obrigado, que isso. É, você realmente é uma pessoa muito boa, tá? E eu tenho certeza que a vida vai te recompensar muito. Muito obrigado, senhorita, pelas palavras. Vem aqui. Eu vou te recompensar, tá? Pelo que você gastou e pode ficar com o troco. Que isso, moça. Não precisa, não precisa. Eu fiz de coração, moça. Não se preocupe. Pode ficar tranquila, tá? Ah, então vamos fazer assim. Eu vou comprar todas as suas rosas, tá bom? Tá falando sério? Isso é muito dinheiro. Eu não consigo fazer isso nem em um dia. Talvez só em dois. Arthur, por favor, aceite. Muito obrigado, moça. Não precisava, não. Muito obrigado. Agora me dê as rosas. Tá aqui suas rosas, senhorita. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Arthur? Eu que agradeço. Eu espero ver a senhorita mais vezes por aqui. Ah, sim, sim. Em breve eu estarei por aqui. Tchau, tchau. Opa, senhor. Tudo bom? Boa tarde. Não quer comprar uma rosa da gente, não? Pra sua esposa, pra sua namorada, até pra sua mãe. Que? Rosa? Como assim, rosa? Sim, eu tô vendendo rosa. Pra comprar uma marmita pra mim e pro meu filho. Você não me ajudaria comprando uma, não? Que comprar rosa? Ele quer comprar rosa nenhuma, não. Vai embora daqui. Ô, moço, pelo menos uma rosa, por favor. Rapaz, eu quero saber de rosa nenhuma, não. Agora dá licença. Vai embora daqui. Bora, bora. Eita, você não esqueceu de nada, não? Ah, deixa eu ver. Meu celular tá aqui, a chave tá aqui, minha bolsa tá ali. Não, não esqueci de nada, não. Amiga, você tem certeza que você não esqueceu de nada? Ah, agora eu lembrei. Ah, se não sou eu na sua vida, hein, Thalita? Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Arthur. Tudo bem, sim. E você? Amiga, o que você tá fazendo conversando com esse tipo de pessoa? Larissa, o que é isso? Ele salvou a minha vida já. Desculpa por isso, tá, Arthur? Não, que isso. Tem problema não. Mas como é que você tá? Tá melhor? Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim, Arthur. Graças a você, né? Ah, que bom. Fico feliz, filho. Dá uma rosa pra ela. Ah, obrigada. Que lindo. Uma flor pra uma flor. Ah, espera um pouquinho, Arthur, que eu vou pegar o dinheiro pra te pagar, tá? Não, não. Precisa não. Essa aí é por cortesia. Que isso, Arthur. Eu faço questão de te pagar, afinal, esse é seu trabalho. Dessa forma, então, eu aceito. Muito obrigado. Arthur, obrigada mais uma vez por você ter me ajudado naquele dia, tá bom? Não precisa agradecer, não. Agora eu já vou indo, tá? Tchau. Tchau, Arthur. Amiga, mas você gosta de gastar dinheiro à toa, hein? Não é, Larissa. O dinheiro é meu. Gasta como quiser. Agora vamos. Ou mesmo que a gente tá atrasada. Moço, moço. O que é? O senhor não quer comprar uma rosa pra sua esposa ou pra sua namorada? Talvez até pra sua mãe? O que de lá? Eu quero saber de rosa, moço. É só pra me ajudar, senhor. É pra mim poder comprar uma marmita. Pra mim e pro meu filho comer. Ai, caçal, você capinar, moço? Ai, caçal, em verdade, fica sentado aí com esse menino. Ah, tá aqui. Oi, Thalita. Tudo bem? Tudo, Arthur. Tudo sim. Como é que vocês estão? E você, pequeno? Como que você tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Nós estamos bem. Mas o que você tá fazendo por aqui? Ah, eu vim aqui na casa uma amiga minha. Fica aqui próxima. Eu posso sentar com vocês um pouco? Claro, claro. Pode sentar. E como está? Tá se sentindo melhor? Ah, tô melhor sim, Arthur. Deixa eu te falar. Toda vez que a gente se encontra, eu sempre tô na pressa, né? A gente nunca teve a oportunidade de sentar pra conversar? É não, verdade. Eu tô sempre na correria, tentando vender as rosas, mas agora eu tô com o tempo. Ah, que bom, Arthur. Então, você parece um rapaz tão inteligente, né? Tão esforçado. Me conta um pouco da sua história com o seu filho. Como é que você vai parar na rua, assim, vendendo essas rosas? É uma longa história, Thalita. Mas se você tá com o tempo, vai ouvir? Tô com o tempo e tô curiosa, viu, Arthur? Mas, claro, se não tiver problemas pra você falar sobre isso... Eu sou de outra cidade. Eu vim pra cá porque um amigo meu me deu uma vaga de emprego, só que aí não deu muito certo. Aí as coisas foram se complicando e eu trouxe minha esposa, que tava grávida também, do meu filho. E acabou que foi se complicando desse jeito a minha vida. Eu tive que acabar tendo que optar por isso, vender rosas na rua. Ah, mas a sua esposa tá trabalhando? Infelizmente, não. Logo depois que meu filho nasceu, ela partiu. Nossa, Arthur. Desculpa tocar no assunto. Eu sinto muito. Não, tem problema não. Já faz muito tempo. A ferida já cicatrizou. Olha, Arthur. O que eu tenho pra te dizer é que sempre que a gente é uma boa pessoa, que tem um coração bom, assim como você tem, a vida sempre dá um jeito de recompensar. Vai chegar a sua vez. Eu só queria dar uma vida melhor pro meu filho, sabe? Um teto pra ele morar e tudo mais, se cuidar. Eu tenho certeza, Arthur, que a vida vai te recompensar, tá? E se você precisar de mim, você pode contar comigo. Agora eu já vou indo, tá bom? Pega uma rosa pra você e essa aqui você não precisa pagar, tá? É presente meu. Ah, obrigada, Arthur. Obrigada. Tchau. Tchau, Thalita. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Oi, Arthur. Seu nome, né? Oi, sou eu sim. Você quer comprar uma rosa? Não, Arthur. Eu não quero comprar uma rosa, não. Você não tá lembrado de mim, né? Ô, moça, pior que eu não lembro, não. Sou amiga da Thalita. Você deu uma rosa pra ela outro dia e eu tava com ela no carro. Ah, sim, eu lembro. Com a Thalita. E como é que ela tá? Ela tá bem? Eu nunca mais vi ela. É, então. É sobre isso que eu queria falar com você, Arthur. Eu queria saber se você não tinha um minutinho pra gente conversar? É, um minuto eu tenho, mas tá tudo bem com a Thalita? Você não quer ir comigo? Eu te explico no carro, me acompanha. Ah, tá bom. Deixa eu só acordar meu filho aqui. Filha, acorda. É, Larissa é seu nome, né? Você não me explicou o que a gente tá fazendo aqui. Calma, eu vou tentar te explicar de um jeito mais fácil. Como assim, de um jeito mais fácil? Não tô entendendo. A Thalita tinha muita gratidão por você e gostava muito do seu filho e queria que ele tivesse um futuro melhor. Como assim, queria? Você tá falando como se ela não estivesse mais aqui? É porque ela não está mais. Mas como assim? O que aconteceu com ela? Lembra daquele problema que ela tinha e que você até ajudou ela? Infelizmente, o tempo dela acabou. Nossa, que pena. Eu vi ela esses dias. Parecia que ela tava tão bem. Infelizmente, o pior aconteceu. Mas ela me fez um último pedido. É por isso que eu te trouxe aqui. Tá, mas me desculpa a expressão. O que que eu tenho a ver com isso? Como eu disse, ela gostava muito de você e do seu filho e queria muito que ele tivesse um futuro melhor. Então ela pediu que eu entregasse essa pasta pra você. Essa pasta? Mas o que que tem nessa pasta? Dentro dessa pasta tem a escritura de uma casa. Que é essa casa aqui. Tá, mas por que que você tá me dando ela? Porque essa casa agora é sua. É um presente. É a herança que a Thalita deixou pra você e o seu filho. Mas como? Ela mal me conhecia. Como que ela deixou uma casa pra mim? Porque ela sabia da sua luta e seu esforço pra dar uma vida melhor pro seu filho. E mesmo não estando aqui, ela queria ajudar. Eu não sei nem o que falar. Eu vou poder dar um lar pro meu filho. E não é só isso. Ela também deixou o dinheiro numa conta do banco. A chave de acesso tá aí dentro da pasta também. Pra você se organizar até você conseguir arrumar um emprego. Eu tô sem palavras e ela não tá nem aqui pra eu poder agradecer ela. Mas eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela tá te ouvindo. Agora vamos conhecer sua nova casa? Vamos, vamos. Agora vamos conhecer sua nova casa? Não é o dinheiro que você tem ou a beleza que você possui que te faz uma pessoa melhor. É a sua humildade e a sua bondade e também a sua empatia ao próximo que te faz ser uma pessoa melhor. É a sua humildade e a sua humildade e a sua humildade e a sua humildade.